O povo quer saber como se proteger do submundo. Então vamos falar. Como se proteger do submundo, isso aí. Como se proteger do submundo. Olha, eu vou falar uma utopia, tá? Uma coisa que é... Só que o caminho é esse. A gente, é claro que como eu sempre falo, nós estamos na Terra. A gente não pode esquecer disso. A gente não precisa ceifar algumas coisas que são essenciais pra gente. Não precisa. Só que a gente tem que saber o caminho do meio. O caminho do meio é o caminho mais assertivo. Aí a sua amiga vai fazer uma festa no barzinho, sua amiga de infância. Você não vai? Não, você vai. No dia seguinte você toma um banho de erva, faz uma mesa radione que dá umas limpadas. Agora, é uma vez. Não é pra você ir toda semana. É pra você fazer uma vez. Entende? Então a gente tem que saber. Até porque muitas vezes a gente começa a querer ir sempre e não é a gente que tá querendo. Tá? Isso é importante. E assim, é... De obsessor ninguém tá livre. Tá? Todos nós temos. Todos nós. Isso é uma coisa normal. Acontece. Sempre vem umzinho aí. Você vive na luz 24 horas do dia. Você não vive na luz. A gente se estressa. A gente se aborrece. Se acontecem coisas que perturbam, que desequilibram, desestruturam. Isso é normal. A gente tem que saber voltar pro nosso centro. É importante você tá sempre fazendo um trabalho energético, espiritual. Limpando, cuidando da sua energia. Os seus sentimentos, os seus pensamentos, o que você fala, com quem você anda. Por quê? Porque isso tudo vai criando uma assinatura energética que fica gravada no seu campo, onde você vai sintonizar com energias compatíveis. E aí, são energias compatíveis, tanto do mundo espiritual, como do mundo físico. Porque você começa, às vezes, a atrair pessoas que não são legais pra sua vida. Porque a sua assinatura energética entra num padrão que você começa a atrair esse tipo de pessoa. É ressonância. É ressonância. Então, é um olho no cão, outro no gato. É tá sempre se trabalhando. Muitas pessoas, às vezes, falam assim pra mim, basta um trabalho, vou fazer uma mesa radiônica com você. Basta uma mesa? Claro que não. Nós somos camadas de cebola. Nós vamos limpando partes. Partes que nós estamos prontos. Se você faz uma vez, eu vou limpar partes. Você vai viver de luz daqui pra frente. Agora, daqui pra frente que você fez a mesa, não vai acontecer mais nada com você. Você vai ficar excelente. Vibrando só positivo? Não, não vai. Então, é um trabalho que precisa ser contínuo pra quem deseja realmente melhorar a energia e que as coisas comecem a andar. Porque esses seres, eles vão fazendo tudo bagunçar na sua vida. Sua vida vai virando uma bagunça. Tá? Eu vi uma outra, um outro comentário que eu achei interessante aqui. Como é que a gente pode ter, digamos, indícios ou provas da ação deste submundo espiritual na nossa vida? Olha, às vezes as coisas começam a ficar confusas. Você começa a perceber que as coisas não estão dando certo, está tudo dando errado. Tem interferência. Existe interferência ali. E a interferência pode ser por N motivos, tá? Muitas vezes você quer... Vamos supor, você vai levar uma palestra pra algum lugar. Vocês estão falando aí. Vai levar, vai fazer uma palestra, sei lá, em algum lugar. Onde você vai tratar a energia de luz. Onde você vai fazer curas nas pessoas. Pode ser que ali aconteça muita interferência de seres negativos. Porque eles não querem que você esteja lá fazendo o trabalho grandioso que você vai fazer. E eles entram fazendo interferência. Isso acontece. Tá? A vida geralmente quando começa, as coisas começam a não dar certo. Existe interferência. E aí, vamos deixar só uma coisa bem clara. Porque nem tudo também é obsessor, tá? Então, existe aquela síndrome da macumba. Fizeram macumba pra mim. E, na verdade, você tá toda errada do início ao fim. Então, tem pessoas, às vezes, que acham que todo mundo fez tudo pra ela. Ai, as pessoas têm muita inveja de mim. Ai, as pessoas têm olho grande nas minhas coisas. Ah, porque todo mundo faz macumba pra mim. Ah, porque lá no trabalho as pessoas querem o que eu tenho. E, gente, não é a sua visão que tá um pouco deturpada? Sim. Então, a gente tem que ser bem... Então, existem várias vertentes dessa história. Às vezes, você é o próprio obsessor de você mesmo. Às vezes, você é o obsessor dos seus filhos, porque você não sai do pé deles. Sim, tem gente que come um saco inteiro de catupiry. Aí, fica com piriri, vai no banheiro e fala que é obsessor. Ah, olha, olho gordo. Sou muito invejado. Só que esqueceu que comeu 10 toneladas de catupiry também. Aí, não dá, né? Tem uma pessoa aqui no chat que falou que gosta de ter o piriri-piri porque emagrece. É, de fato funciona, mas também pode ir pro cemitério junto, né? Nessa também, aí que funciona. Aí, você fica magrinho lá. Enfim, é isso. Falamos de todas as polêmicas aqui, tá?